Brasil, início dos anos 80. Dois garotos tinham um sonho. Tô com a ideia de montar uma banda. Porra, eu também. Mas outros garotos realizaram este sonho. Quando eu vi Black Sabbath foi uma emoção diferente. Eu queria entender como era aquela guitarra. Sou uma pessoa normal, amanhã mudei minha vida. Eles queriam fazer história. Mas a nossa banda tem que ser mais suja, mais pesada. A gente tava ficando cada vez mais rápido, mais suja. A gente queria ser o vocal mais urrado, a guitarra mais pesada. Queria fazer a banda mais porrada do mundo. Tem uma época em que não existia nada. Não existia nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Não existia nada. Era difícil conseguir as coisas, por isso que era tão bom. A história do Heavy Metal brasileiro, como você nunca viu. Um filme, um sonho, uma declaração de amor ao Metal brasileiro. E o Heavy Metal!